Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Larissa e essa é a nossa quarta aula do curso de classe de palavras e é sobre pronome. Bom, vamos lá. O que é pronome? Pronome é a palavra variável que identifica os participantes da interlocução, primeira e segunda pessoas discursivas, e os seres, eventos ou situações aos quais o discurso faz referência, terceira pessoa discursiva. A linguagem é uma atividade das pessoas e, portanto, fundamentalmente social. Caracteriza-se por se manifestar sempre situações de interlocução em contextos específicos. Os papéis ou lugares discursivos, bem como as relações que entre eles se estabelecem, estão formalmente marcados na linguagem por pronomes, e como veremos mais adiante, através das reflexões de pessoas nos verbos. Bom, prestem atenção na charge aí ao lado. Tem um homem representando o Adão e uma mulher representando o Eva. Então, no primeiro quadrinho, o homem fala, ó, quem sou eu? Aí Deus fala pra ele, você é a primeira pessoa, a pessoa que fala. E onde está a segunda pessoa, a pessoa com quem falo? Tó, aí aparece a Eva. Grande, agora só falta a terceira pessoa. A Eva fala, é, a pessoa de quem se fala. E aí Deus fala, eu sabia que essa história de pronome ia acabar em sacanagem. Então, é uma forma bem engraçada pra gente lembrar sobre os pronomes. Bom, os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. Em termos de socorrência, o pronome pode ocupar ou estar no lugar dos substantivos, ou pode acompanhá-los antecedendo-os ou seguindo-os, de forma a explicar a relação dos seres referidos pelos substantivos com as pessoas do discurso. Os pronomes desempenham, portanto, funções equivalentes às exercidas pelos substantivos e adjetivos. Então, vamos ver alguns exemplos que os pronomes representam. Estou no lugar de substantivo e por isso são chamados de pronomes substantivos. Eu, Maria Luísa, no caso, gostaria que você, Cristina, não se preocupasse com ele, Ricardo. Nessa leitura, a gente viu que o eu, significando Maria Luísa, o você, significando Cristina, e ele, Ricardo. Mas você poderia, se você fosse a tal Maria Luísa, estivesse conversando com a tal Cristina, você poderia falar assim, normalmente, Eu gostaria que você não se preocupasse demais com ele. Você e ela saberem exatamente a quem vocês estão se referindo. E há um exemplo nos pronomes, quando eles estão associados aos substantivos, que neste caso vão ser os pronomes adjetivos. Tenho muitas saudades dos meus anos de colégio, quando aquelas preocupações com as provas e os trabalhos escolares eram as que me tiravam o sono. Bom, existem seis tipos de pronomes. Os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os relativos e os interrogativos. Vamos começar pelos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais fazem referência explícita e direta às pessoas do discurso. Assim, a primeira pessoa, eu, no singular, e nós, no plural. A segunda pessoa, tu, no singular, e vós, no plural. E os pronomes de tratamento, você, vocês e outros, que, embora empregados com a forma verbal de terceira pessoa, referem-se à segunda pessoa do discurso. E a terceira pessoa, ele, ela, no singular, eles, elas, no plural. E os pronomes pessoais de terceira pessoa podem estabelecer relações anafóricas, que é a mesma coisa que referência, através do pronome, a um termo já anteriormente anunciado, no nível do discurso. Por exemplo, Juliano e João compraram os novos livros de português. Eles disseram que eram os últimos da livraria. A secretária deve voltar logo. Ela foi buscar uns formulários de envio de correspondência. Então, você sabe que o ela está se referindo à secretária, na segunda frase. E o eles se refere a Juliano e João. Bom, os pronomes pessoais, quando desempenham a função de sujeito, ou o predicativo do sujeito da oração, eles assumem suas formas chamadas retas, ou do caso reto. Por exemplo, ele vai ao cinema toda semana. E quando desempenham as funções de objeto direto, objeto indireto, cumprimento nominal, adjunto, adverbial, ou agente da passiva, eles assumem sua forma chamada oblíqua, ou do caso oblíquo. Por exemplo, eles me receberam muito bem em sua casa, e deram-me toda atenção. Bom, os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são palavras e locuções que funcionam como verdadeiros pronomes pessoais e são utilizados para designar no interlocutor. Por exemplo, vossa excelência, vossa alteza, vossa senhoria. No quadro ao lado, vocês estão vendo todos os tipos de pronomes de tratamento. E aí, se vocês quiserem ainda pausar o vídeo e dar uma lida em todos eles, fiquem à vontade. Bom, vocês podem observar também que são pronomes de tratamento o senhor, a senhora, você e vocês, empregados frequentemente na linguagem cotidiana. As formas você e vocês, que são as únicas usadas em muitas variedades do português do Brasil, em substituição a tua e vós, para assinalar a segunda pessoa do discurso. Bom, os pronomes possessivos. Eles são aqueles que se referem às pessoas do discurso, indicando uma relação de pós. Os chamados pronomes possessivos mantêm com os pronomes pessoais uma estreita relação, pois os pronomes possessivos designam aquilo que cabe ou pertence aos seres indicados pelos pronomes pessoais. Por exemplo, eu, que é um pronome pessoal de primeira pessoa, não gostaria de emprestar os meus pronomes possessivos de primeira pessoa, livres a ninguém. Os pronomes demonstrativos. São aqueles que fazem referência às pessoas do discurso, estabelecendo entre elas e os seres por eles designados uma relação de proximidade ou distanciamento, no tempo e no espaço. Também, os pronomes demonstrativos mantêm com os pronomes pessoais um vínculo estreito, pois indicam as relações com relação às pessoas do discurso, o que delas está próximo ou distante, no espaço e no tempo. Por exemplo, eu, que é um pronome pessoal de primeira pessoa, comprei este livro, este pronome demonstrativo que indica aproximação no espaço, entre o ser por ele designado, que é o livro, e a pessoa do discurso. Então, quando é este, é aquilo que está com você, você está falando este. Este é quando está com a outra pessoa. Normalmente, a gente fala assim, nossa, eu quero esse livro, mas esse livro está na sua mão. Então, você não quer esse livro, você quer este livro. Também são pronomes demonstrativos, o, a, os, as, quando o seu sentido for equivalente a isto, isso, aquilo, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Por exemplo, o, que é igual àquele, que chegar primeiro ganharão um prêmio. Não podemos ignorar tudo o, que é igual àquilo, que os nossos antecessores fizeram. São loucos os, que é igual àqueles, que agem desta forma. São pronomes demonstrativos as palavras mesmo, ou mesma, mesmas, próprio, semelhante e tais, tal e tais, quando determinam os substantivos. Por exemplo, encontrei-me, depois de tantos anos, com a mesma senhora que vendia balas de coco. Este é o próprio livro do... 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 do autor do livro? Este é o próprio autor do livro? Ele já sabia que tais boatos iriam circular, após a sua demissão. Os demonstrativos podem ocorrer combinados com as preposições de, em, do que resultam as formas deste e as flexões, neste e as flexões, disto, nisto, desse e as flexões, nesse e as flexões, disto, nisso, daquele e as flexões, naquele e flexões, daquilo e naquilo. Bom, o emprego dos pronomes demonstrativos. Algumas considerações devem ser feitas sobre o emprego dos pronomes demonstrativos, em termos das sinalizações que eles fazem sobre o espaço, tempo e as pessoas do discurso. Este e suas flexões e isto indicam proximidade espacial com relação à primeira pessoa do discurso. Este indica tempo presente também com relação à primeira pessoa. Por exemplo, estas flores são maravilhosas. Este e suas flexões e isto indicam proximidade espacial com relação à segunda pessoa do discurso. Este indica tempo passado ou tempo futuro, pouco distantes, com relação à época em que é feita a interlocução. Por exemplo, por favor, me passe este caderno que está aí perto de você, na mesa. Aquele e suas flexões e aquilo indicam distanciamento espacial com relação à primeira e à segunda pessoa do discurso. Aquele indica passado vago ou muito remoto. Aquelas árvores do alto daquela colina são pinheiros. Costuma-se também usar o este e aquele nos textos para fazer referência a elementos mais próximos, como este, em contraposição a elementos mais distantes. Aquele, por exemplo, os homens e as mulheres jamais se entenderão. Estas os acusam de machistas. Aqueles não aceitam a sua postura feminista. Os pronomes indefinidos. Como o próprio nome indica, fazem referência à terceira pessoa do discurso de uma maneira indefinida. Vaga, imprecisa ou genérica. Por exemplo, comprei muitos livros. Gostaria de ler alguns livros interessantes. Ele não está especificando quantos livros são, nem quais são os livros. Nas duas frases. Os pronomes indefinidos e variáveis. Quanto ao gênero e número. São algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, um, muito, todo, pouco, outro, vários, certo, tanto, quanto. E quanto ao número. Qualquer, quaisquer, qual, quais, bastante e bastante. E os pronomes indefinidos e variáveis. São quanto ao gênero e número. São alguém, ninguém, quem, que, ou trem. Algo, tudo, nada, cada, mais, menos e demais. Bom, os pronomes relativos. Costumam também ser definidos a partir de um critério formal. São relativos àqueles pronomes que fazem referência a algum elemento anteriormente mencionado no texto. Considerando seu antecedente, com o qual estabelece uma relação de natureza anafólica. São pronome relativos e variáveis e pronomes relativos e variáveis. Os variáveis são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos e quantos. E os invariáveis são quem, quem, que, onde, quando e qual. Por exemplo, nunca como num restaurante cujo cozinheiro almoça fora. Cujo é o cozinheiro, igual ao cozinheiro do restaurante. Quero comprar uma casa com quintal onde. Igual em que eu possa construir uma piscina. Bom, os pronomes interrogativos. Como seu próprio nome indica, são usados nas perguntas diretas ou indiretas e são eles que, quem, qual e quanto. Que são pronomes interrogativos. É uma pergunta direta. O professor pergunta aos alunos que são pronomes interrogativos. Que é uma pergunta indireta. O pronome quem faz referência a seres humanos. E o pronome que refere-se a não humanos. Observe que esses pronomes recebem a denominação de interrogativos com base em um critério formal de classificação. Considerando o tipo de estrutura da língua, as interrogações diretas ou indiretas, na qual essas formas são utilizadas. Bom, é comum na linguagem coloquial reforçar-se o sentido do pronome interrogativo que, através da utilização do artigo definido o, por exemplo, o que é isso. Ou pela repetição do próprio pronome, em expressões como que é que, o que é que, que é que essa senhora quer de mim, o que é que você disse. Bom, pessoal, essa era a aula de hoje. Na próxima aula, nós falaremos sobre o artigo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, reassistam o vídeo. E é como eu já estou falando em todos os vídeos. Aproveita que as aulas estão bem esquematizadas para vocês poderem fazer as anotações, copiarem os slides de um caderno e se poderem estudar com um tempo. Espero você na próxima aula. Até já. Tchau! Tchau!